Música Está no ar o programa Biosfera, pela sustentabilidade do planeta e sempre à procura de soluções. Você já pensou em ter um aquário em casa? Sabe por onde começar? Você já tem um? Como foi a escolha da espécie para o seu aquário? A Juliene foi até o aquário de São Paulo e junto com o oceanógrafo Ricardo Cardoso, esclarece a importância da pesquisa sobre a espécie para cada tipo de aquário e nos fala o lugar certo para adquirir o animal. Vamos conferir? Música Olha, nós passamos então, Ricardo, por algumas espécies do Pantanal, também da Amazônia, mas agora a gente vai para os tanques amazônicos, né? Isso, vamos ver alguns aquários aqui com algumas espécies bem características da bacia amazônica. Linda essas cores da natureza. Essa é uma variedade, digamos assim, do peixe disco que é nativo da bacia amazônica. É, isso daí é importante mostrar como a atividade do aquarismo, ela foi de alguma forma criando variedades de peixes um pouco diversificadas do que a gente encontrava no ambiente natural, né? Esse aqui, por exemplo, é o peixe disco que é uma variedade do disco selvagem que ainda ocorre nas bacias amazônicas, né? Só que hoje, pelo seu interesse no aquarismo e com a capacidade de reproduzir essa espécie em grande escala, a gente tem quase que todo o mercado abastecido por animais reproduzidos em cativeiro já. Agora, Ricardo, quanto, por exemplo, aquários caseiros? Hoje, a gente pode encontrar diversas lojas do ramo que são especializadas em manutenção de aquários e na comercialização de peixes para aquários, né? Tudo que você encontrar nessas lojas hoje, você pode considerar como sendo algo autorizado de comercialização. Foi feito um trabalho muito grande de vistoria e cadastramento de todos esses distribuidores e o Ibama tem um processo de vistoria bastante rígido aplicado sobre eles. Isso no que diz respeito à legalidade do bicho. Agora, vamos num outro aspecto muito importante que as pessoas desconsideram um pouco, que são as necessidades do bicho. É muito comum as pessoas se iludirem e acabar comprando espécies de peixes, tartaruguinha, aquela tartaruguinha que a gente vê lindinha, do tamanho de uma moedinha, aquela tartaruga vai ficar do tamanho de um prato. E ela vai precisar de algo em torno de uns 4 metros quadrados para poder crescer normalmente, né? Então é importante a gente, a gente, eu não estou querendo desta forma inibir que as pessoas tenham como pet esses animais. É só tentar orientar para que elas consigam vislumbrar mais à frente o que esse animal vai precisar e saber de antemão que elas vão precisar fornecer isso para que o animal cresça saudável, cresça bem adaptado àquele ambiente. A gente recebe muitas ligações de gente querendo doar aquele peixinho pequenininho que está com 30, 40 centímetros e seu aquário de 60 centímetros ficou pequeno. A minha principal dica é, antes de comprar um bichinho para levar, seja para o seu aquário, seja para a sua casa, obtenha bastante informação a respeito daquele animal, tudo o que ele precisa. Na questão do aquário tem um outro detalhe bastante crucial que é o que? As características da água. Muitos animais são de ambientes muito estáveis, então eles vão pedir aquários muito bem montados. Então vai ser necessário que o aquarista já tenha um estágio de conhecimento um pouco maior. Agora no caso que a espécie cresceu e a pessoa não tem espaço, a pessoa acaba ligando para o aquário de São Paulo, o que ela deve fazer nesse caso, Ricardo? Quando as pessoas ligam e a espécie que a pessoa tem em mãos e precisa doar, precisa se desfazer, eu tenho espaço disponível para ela, eu consigo receber isso através de um termo de doação que a gente pode elaborar dentro do próprio aquário. Quando eu não possuo espaço para essa espécie, nem que de forma alguma eu vou poder receber, porque eu vou estar botando em risco depois a condição de saúde dos animais que eu já disponho. O IBAMA não autoriza que o jardim zoológico receba animais quando ele já tem excedentes. E no caso de peixes, o que eu aconselho é que a pessoa procure um lojista, de preferência aquele que comercializou o animalzinho para ela, para que esse lojista tente buscar outras alternativas, seja um robista amador também, que tenha aquários maiores e possa receber esses peixes maiores, seja um criador que possa receber esse peixe de volta, para utilizar ele como matriz, aí o lojista talvez consiga arrumar alguma outra alternativa que o jardim zoológico não consiga. Nós estamos aqui entre dois tanques, né Ricardo? Quais são as espécies que a gente encontra aqui? Bom, a gente está no meio de dois tanques que ocupam a mesma bacia hidrográfica. Nesses dois aquários, os peixes ocupam a bacia amazônica. Dá para ver uma diferença bastante grande entre o porte dos animais, esses aqui já são peixes maiores, os de lá já são os ornamentais, são peixinhos menores. A gente pode incluir aqui ainda os pirarucus, os tambaquis, as piraradas, que são peixes de um porte ainda maior, que por questões óbvias de predação e de espaço, não estão nesse tanque. Então, naquele maior tanque amazônico que a gente tem, que é o do tapajoso, o peixe boi de um milhão de litros. Aqui, são espécies que apesar de ocupar a mesma bacia hidrográfica, elas ocupam nichos diferentes dessa bacia. Os peixinhos mais ornamentais costumam ocupar os garapézinhos mais rasos, até por uma questão de proteção e de disponibilidade alimentar. Os peixes maiores têm que ocupar já áreas mais fundas, já para locomoção também, para conseguir presas maiores. A gente observa as raias também nesse mesmo tanque, né? Sim, a gente tem aqui algumas raias de água doce, que ocorrem tanto na bacia do Pantanal, quanto na bacia do Amazonas. Os peixes ornamentais são os mais recomendados, por exemplo, para você ter em casa, dentro de um aquário, né? É, Júlio, se você for pensar de uma forma mais ampla, qualquer peixe pode ser recomendado para você ter em aquário. É o aquário que vai ter que ser o recomendado para aquele peixe. Agora, por exemplo, se eu compro um peixe Oscar, que é esse que está aparecendo aqui agora, que é muito comum você encontrar a venda em loja de aquário, só que os filhotinhos com 5 centímetros, você vai levar esse peixe para casa num aquário de 20, 30 litros, em pouco tempo esse peixe vai se sentir preso. Agora, Ricardo, esses peixes são da bacia amazônica, é uma região em que o consumo de peixes é muito comum. Existe, por exemplo, uma educação, uma instrução para as populações daquela região? Bom, existe sim. Tem algumas espécies que passam por períodos de defeso, ou seja, são aquelas épocas onde o animal está em reprodução ou em migração para a reprodução, onde o Ibama estabelece que naqueles períodos ou você não pode pescar ou você deve pescar com instrumentos que diminuam o seu poder de pesca. Ou seja, é a época do defeso, você é um morador ribeirinho, você precisa consumir o peixe para a sua subsistência? Tá, na época do defeso você não usa rede, você usa anzol e linha. Dessa forma você diminui o seu poder de pesca, sem impactar em questões sociais, né? Agora, existem outras espécies muito ameaçadas que existe mesmo um rigor muito maior, né? Na questão consumo de proteína para a subsistência humana, é um pouco mais delicado. E pelo que eu sei, na bacia amazônica existe uma liberdade para que o ribeirinho consuma abertamente, tá? Agora, como o do mercado é outro, por exemplo, o mercado da aquariofilia, que as raias de água doce são peixes cujo o valor de mercado mais alto é para a aquariofilia, né? É um valor muito maior do que o pescado para consumo. Aí existe uma limitação na quantidade de peixes que você pode capturar para esse mercado. O programa Biosfera vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco vamos conhecer as espécies de água salgada. Voltamos em instantes. Biosfera